Olá meninas, hoje eu vim comentar com vocês sobre o vestido de noiva da Luísa Sonza. Quando eu olhei no Instagram que eu vi a primeira foto do vestido dela, na hora eu comentei com uma pessoa, nossa esse vestido lembra muito o vestido da Plugiese, da Gabriela Plugiese. E aí eu falei, gente, tem muito a ver. Eu fui pesquisar e eu vi que quem fez o vestido dela... Tem várias estilistas que fazem roupas exclusivas com o mesmo estilo de renda, com o mesmo material. Eu acho que eu reconheço essa roupa. Será que é do estilista tal? Transmite o que o estilista é, transmite a proposta que ele dá nas roupas dele. O estilista tem uma afinidade com um certo tipo de material. Tem gente que usa muito bordados, rendas e pedrarias, enfim. Se vocês gostarem de algum estilista pra fazer o vestido de vocês, tanto pra festa, como pra casamento, enfim, qualquer evento, saiba escolher aquele estilista que descreve a sua personalidade. Você olha na roupa daquele estilista, você fala, nossa, que legal, eu amo tudo que ele faz. Então se esse estilista for fazer uma roupa pra você, ele vai traduzir a sua personalidade. Só basta você dizer o que você quer valorizar. o vestido dela, que eu achei um vestido, assim, maravilhoso. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então não podia ser um vestido diferente, né? De ombro a ombro, com decó tão verde. Então deixou um pouco, deixou um sexy, né? Deu aquela leveza de praia. Ficou, assim, maravilhoso. O cabelo dela solto. É isso, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!